A gente vai mudar de rodovia, né? Falamos da 116, três acidentes na 381, agora vamos falar da 474. Continua falando de acidente, dessa vez na região de Caratinga. Sete pessoas de uma mesma família sobreviveram ao capotamento de carro no fim de semana. O caso foi registrado na 474, estrada de piedade de Caratinga. Pelo menos nós estamos falando de sobreviventes, né Lucas? É, Nico, o acidente terminou com todos os ocupantes do veículo, com a vida preservada, né? O acidente foi nesse sábado, próximo ao quilômetro 163, como você disse, na estrada da cidade de piedade de Caratinga. De acordo com o registro policial, o carro seguia sentido a cidade quando invadiu o canteiro lateral, depois atravessou a via na contramão e caiu do outro lado. Com isso, o veículo, ele no capotamento, o veículo, ele girou 360 graus completamente, mas parou com as rodas novamente no chão. Os ocupantes desse veículo saíram por conta própria dele e aguardaram socorro à beira da rodovia. De acordo com o corpo de bombeiros que, de acordo com os militares do corpo de bombeiros que atenderam as vítimas, um senhor de 66 anos e um rapaz de 28 não se feriram, duas crianças de 13 e 11 anos, mas o motorista de 40 anos não tiveram ferimentos graves, uma mulher de 52 anos se queixava de dor na cabeça e no pescoço e uma senhora de 67 anos foi atendida com suspeita de fratura no ombro esquerdo. Todas as sete vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foram levadas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Caratinga. É com você. Ó, tá aqui. É, deixa a imagem aí, Bebiano. Ô, Bebiano, eu tô aqui. Esbasbacado querendo identificar que carro é esse. O Lamonier já soprou aqui. Ah, tá. Ah, tá. Esse veículo, então, ele comporta sete lugares, certo? Sete passageiros. Hã? Não? Não comporta? É, isso me chama atenção. Depois a pessoa fala assim, aquele apresentador de televisão, ele é muito aborrecido. O que ele tá invocando? O carro não é dele, não é ele que tava no acidente, as pessoas já sobreviveram e ele tá invocando aí. Ó, gente, porque veja bem. É, pra efeito de viagem em rodovia, os meninos viajam comigo aqui na TV, eles sabem disso. Eu não gosto nem de carregar três passageiros no banco de trás. É, pra efeito de viagem longa. Se for uma viagem mais curta, ok. O carro tem espaço pra três pessoas na parte de trás. Então, cinco ocupantes. Cinco ocupantes, tem cinto de segurança, tem proteção cervical no carro. Ok, tá equipado pra isso. Tem, tem, como chama aquele negócio lá, airbag, tá tranquilo. Mas, o carro que comporta cinco passageiros e está com sete, ainda que seja criança, gente, não pode. A chance de isso aí ter sido uma tragédia gigante pra essa família, eu vou te contar uma história, tá? E a respeito do acidente anterior, bebendo, que eu tava comentando, aqui na 381, gente, a gente quando vai acessar lá, a pessoa manda link pra gente. Eu não sou de ficar acessando notícia no fim de semana, né? Porque não me faz bem isso. Eu já tenho uma rotina pesada de segunda a sexta, falando de tragédia o tempo todo. É estupro aqui, é estupro de vulnerável. Matou o outro com a foice, matou na martelada. Deu 300 tiros, o outro foi preso com submetralhador, o outro com duas toneladas de cocaína. É a semana toda, segunda a sexta, só pancada. E sábado e domingo, eu vou ler a Bíblia, orar e ficar quieto, né? Ficar em paz. É, mas aí a pessoa manda o link, você vai olhar. Ah, não coloque a imagem assim, gente. Não é crítica a ninguém que tem página. Não é nada disso. Dá pra fazer o jornalismo de uma forma mais tranquila, gente. É, poupenos dessas imagens, porque tem famílias envolvidas nisso aí, né, gente? Ah, a pessoa da família fica sabendo do acidente através de rede social e vendo uma imagem assim, deplorável, o ser humano na condição. Terrível. Ah, mas ele já morreu no comédio, ele é só corpo. Ah, então tá, então tá. Desculpa a minha chatice, então, aí. É, pode postar, continua.